Olá pessoal, mais um programa em que a gente continua falando de gente que faz o bem. Dessa vez nós vamos trazer gente que faz o bem na educação e na fome. Em um ano de pandemia a gente chegou a 60 mil marmitas. A gente não leva carne, não leva morte para as pessoas que estão precisando, a gente leva saúde. A gente precisa da comunidade e dos parceiros para que os nossos projetos possam acontecer. Independe da idade da pessoa, de onde trabalha, de como trabalha. Então a saúde mental deve ser respeitada e levada a sério. E a gente começa conhecendo algumas iniciativas solidárias do Bruno, do Pedro, da Roseli que nos enche de amor e de falar que esse país dá certo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, casado com a Priscila, pai da Manuela, pai do Felipe. Meu nome é Pedro, eu sou DJ e produtor de eventos. Eu sou a Roseli Bassi, fundadora do Instituto História Viva e eu nunca pensei que eu abandonaria minha carreira de executiva para me dedicar a um projeto de tamanho impacto social. Então eu nunca imaginei que estaria à frente de um grupo tão bonito que ajuda tantas pessoas em situação de vulnerabilidade e ajuda também os voluntários, porque fazer o bem faz bem. Eu nunca pensei que eu fosse unir a bicicleta, que é uma das paixões da minha vida, a uma ação social, que foi o que aconteceu na circulação. E esse projeto ele nasceu de um movimento bem espontâneo do meu amigo Leo Hari. Num dia que ele comprou um saco de pão em alguns frios, me ligou e falou, ô PP, vamos entregar comida para a galera na rua? E depois de umas três ações a gente viu que aquilo tinha potencial. Começamos a arrecadar doações. O grupo Dano Sova começou como um grupo assistencial, um grupo que levava comida, que levava cobertor para a população de rua. Então a gente se especializou em tentar tirar essas pessoas da rua e reinserir aí no mercado de trabalho, reinserir na sociedade. Então tiramos 43 pessoas da rua, 43 vidas salvas. E desde que começou a pandemia a gente começou a entregar cesta básica, alimentação para as famílias que estão em extrema pobreza. E na pandemia entregamos 7 mil cestas básicas. A gente consegue de 70 a 100 marmitas por semana, ter um banco de ciclistas, que são parceiros nossos que ajudam a gente nas entregas. A gente faz sempre de sexta-feira e a gente sempre reúne na frente do Largo do Arux, ali no centro. Eu sinto que é uma coisa muito importante que a gente está fazendo. Eu sou a Angel, eu sou voluntária pelo Instituto História Viva e eu sou contadora de histórias. Esse projeto nasceu de um sonho, transformar histórias de vida de pessoas idosas que estivessem abrigadas em um lar de idosos em contos encantados, contados para crianças em situação de vulnerabilidade. Eu faço contações para crianças e para adultos em tratamento hospitalar. E durante a pandemia nós começamos a mandar histórias para pacientes nos hospitais usando a tecnologia, a gravação de um vídeo como esse aqui. Esse projeto trouxe tanto resultado na vida de cada uma das pessoas que um dia nós ouvimos uma frase de um idoso que dizia assim, nós existimos, passamos a existir. Até a próxima e espero um dia encontrá-las em outro momento, em outra ocasião. E obrigada pela oportunidade. Tchau. Lindo, né, gente? E hoje a gente tem o prazer de receber a minha amiga querida Eliane Leite, que faz um trabalho maravilhoso, que é Mulheres do Brasil. E o nosso querido João Gordo, um grande defensor das causas sociais. Prazer com você. Prazer. Prazer, obrigada. Que mais nossa, quantas histórias bonitas vocês vão contar. Além de tudo, a gente vai estar com a Fernandinha e com muita gente legal. Bom, agora nós vamos falar com o João Gordo. Ele é apresentador, ele tem um canal de YouTube, o Panelaço. Além disso, ele é empreendedor, tem restaurante junto com a esposa Vivi. Um abraço pra Vivi, viu, Vivi? E me conta um pouquinho de todo esse seu trabalho. A gente tinha o Panelaço, mas depois que entrou a pandemia, a gente fechou o restaurante, né? E a Vivi que tá na frente de todo esse trabalho nosso, né? Ela é a grande cabeça motora, tá na linha de frente, né? E foi muito legal, porque eu jamais pensei também que ia trabalhar com isso, ou que ia estar envolvido com causas, solidariedade e tal. Jamais pensei. Porque as pessoas de ruas, pra mim, antigamente, eram invisíveis, né? Como eu acho que pra maioria dos habitantes aqui de São Paulo, eu, sabe, eu via assim, mas não me emocionava, né? Mas a partir do momento que você começa a conhecer as pessoas, saber o nome delas, saber o motivo por que elas estão na rua, sabe? Essa coisa muda de figura. A gente tava pra fechar o Panelaço pra entrar em quarentena, né? Na pandemia. E aí a Vivi tinha ainda uma cara de coxinha de jaca, porque a gente é vegano, né? Ela falou, o que eu vou fazer com isso? Ela falou, frita e dá na rua, né? Ela fritou, sei lá, umas 50, 70 coxinhas e levou isso embaixo de um viaduto que tem ali no glicério. Eu não tava junto, eu tava em casa. Quando ela voltou, ela voltou chorando muito e falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Não tinha comida pra todos. E foi bem na época que fechou tudo e o pessoal não tinha nem água pra beber, porque aqui em São Paulo é uma cidade gigantesca, não tem os bebedouros na rua, o pessoal pede água no bar, como já tava tudo fechado, tava até passando sede as pessoas, né? Então eu falei, calma que a gente dá um jeito, né? Vamos sentar, vamos conversar, chamei os filhos e a gente falou, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos cozinhar pra eles. Tem a cozinha industrial lá, vamos tá fechada, vamos cozinhar pra eles, né? Olha que beleza. Então, com o dinheiro no nosso bolso, o primeiro dia que a gente fez, a gente bolou o nome, solidariedade vegan, né? Vegan, a senhora sabe que a gente não come nada de animal, né? Nem ovo, nem queijo, nem leite. É difícil você dar comida pra vegano. Principalmente carne. Não é fácil, é só, por exemplo, um prato de arroz, feijão, salada, batata. Tira a carne, já virou vegan. Não, tira ovo, tira qualquer... Ah, mas tira, é fácil, é fácil. Não, eu sei. Mas exige muito, assim, determinação no começo, né? E aí tem essa diferença de ser uma solidariedade vegana. A gente não leva carne, não leva morte pras pessoas que estão precisando. A gente leva saúde, né? E amor, principalmente isso. Parece que vocês dão 200... Não, chega a 600, 700 marmitas por dia. Nossa, gente, olha que espetáculo. Eu acho que em um ano de pandemia, a gente chegou a 60 mil marmitas, sabe? E quantos filhos você tem, João? Tem dois, um casal de adolescente. Que beleza, quantos anos eles têm? A Vitória tem 17 e o Pedro tem 15. Me conta um pouquinho, como é essa experiência de ter os filhos vendo essa desigualdade? Ora, eles são bem conscientes, viu? Aumenta o nível de consciência. Eles são bem conscientes de tudo que está acontecendo, de tudo que não presta, eles estão de olho, sabe? Eles não são pessoas tapadas, não, sabe? Ô, João, você falou que de repente você viu que ele não era invisível. Quando que te deu o clique? Eu não vou muito em ações, porque eu sou DPOC, né? DPOC é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Eu já estou de quarentena, já faz mais de dois anos, já porque eu fui internado com pneumonia. Fiquei seis meses internado de pneumonia. Nossa, e essa doença te pega, né? Quando eu saí, eu ainda fiquei lá velhinho em casa ali, fazendo fisioterapia. Quando eu ia voltar para dar meus shows, entrou a pandemia, né? E eu não vou muito em ações da Vivi. Mas acompanha muito. Acompanha porque eu estou em casa e fico na retaguarda da Vivi para poder ter liberdade geral para fazer o que ela faz, né? E aí eu fui numa ação dos padres franciscanos ali no centro, sabe? E eu comecei ali a entregar marmita, a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, comecei a ver a quantidade de pessoas que aumentou, né? A quantidade de pessoas que estão na rua passando fome. E não era só mendigo, craqueiro, bêbado. Era gente de todo tipo. Tinha desde o tiozinho de roupa que mora ali, jovens, a fila tinha mais de 1.500 pessoas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de comida de pessoas que estão com fome, sabe? E aí a gente decidiu apertar mesmo o Solidariedade Viga e fazer virar uma coisa grande para poder ajudar mais pessoas. E é incrível, dona Luísa, que a gente não consegue sair mais disso. É impressionante. A gente se embrenhou no meio da Solidariedade, a Vivi Abraçocals aí, que é cuidar do pessoal ali da ocupação Alcantara Machado, de uma aldeia... Esqueci o nome da aldeia, o nome é Cutuá Tupê, Cupê, alguma coisa assim, que é ali no Jaraguá. E ela vai também lá no pessoal da comunidade do Sabotage. E a gente ajuda as pessoas, cara. E virou grande, e o negócio vai virando grande, grande, grande. Lá na ocupação Alcantara Machado, ela pegou ali, começou a fazer coisa em benefício das crianças, né? Tinha lá um espaço ali, a gente fez um... E é tudo assim, é tudo no rock. A gente, como é empresário do rock, a gente faz como se fosse uma banda, né? Eu conheço. As ações... É bem, começa no caos assim, vai montando e dá certo. É, e o negócio vai crescendo, vai ficando legal, sabe? Mas você sabe que hoje o tipo de gestão é assim. Você cria o progresso, e depois você põe a ordem. Você faz no caos, depois você põe a ordem. Sim, e a última empreitada da Vivi, que eu achei sensacional, que foi uma ideia dela, é o trampolink, que é arrumar emprego para o pessoal da rua. Um projeto em São Paulo tem ajudado a recolocar pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. Trata-se do trampolink, uma importante ferramenta solidária, ainda mais em tempos de pandemia. A gente arrumou emprego para 250 pessoas já. Que beleza. Então, você resgatar essa pessoa que não tem, que está ali, jogada ali, que não tem amor próprio e tal, resgatar essa pessoa, tirá-la do vício, tirá-la e arrumar um trabalho para ela, ela se dá bem. A gente está empreendendo, fazendo essa correria aí e está dando muito certo. Vivi, nós vamos te trazer aqui também, a Vivi mandou um documentário, mandou um videozinho mostrando esse programa vegan. Vamos assistir juntos? Vamos. Então, vamos lá. O projeto Solidariedade Vegan nasceu do sentimento de, em meio a todo esse caos, voltar os olhares de uma maneira fraterna e acolhedora quem mais precisa e é esquecido todos os dias. Vivi Torrico, companheira do músico e apresentador João Gordo, começou distribuindo marmitas ao redor do bexiga em São Paulo, mas percebeu que deveria ir além. As marmitas são veganas, pois a iniciativa acredita que, além de um alimento acolhedor e saudável, semear a energia de vida e o respeito, sinergia com todos os seres do planeta, seja fundamental. Bom, que beleza, né? O que você achou? Nossa, eu não conhecia o projeto, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia e está muito orgulho, né? E ele falou uma coisa que eu fiquei até emocionada, né? A gente não está entregando morte, né? A gente está distribuindo vida, né? Isso toca muito, né? Trabalhar com um alimento que não vai carne, que pensa em trazer vida para as pessoas é muito importante. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, a gente vai voltar. Obrigado. Mas a gente já quer falar agora da fome de educação também, né? Exatamente. Que é um tipo de fome. Bom, gente, eu tenho o prazer de conviver com a Eliane já há muitos anos no Grupo Mulheres do Brasil. A Eliane também, gente, recebeu um prêmio da Educadora do Ano. Que maravilha! Como a gente torceu, como a gente votou. Eu queria, Eliane, que você contasse um pouquinho a sua história, trabalho maravilhoso que você faz nas escolas públicas, né? Essa fome de educação. Você foi para a ação, para achar. Exatamente. Porque acho que vem muito da minha história e da história do meu pai. Gente que é pobre, que veio da... Não teve condições. Ele sempre achou que a escola era o lugar que a gente poderia transformar realmente a vida e poderia modificar a vida. Então, meu pai sempre fez muita questão que a gente estudasse, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso e incentivar esses jovens a estudar, a incentivar, a valorizar cada vitória, né? Então, eu lembro que a gente era pequeno, a gente estudava, o professor já vinha, colocava tudo em vermelho, riscava, né? Errado, zero. Não, quando você tirou, você já punha a prova. Eu falei, não, isso não pode ser. A gente está ali para que aquele jovem perceba que ele tem capacidade. Não está para humilhar ou não para falar que ele não tem capacidade. Então, eu comecei a trabalhar nesse sentido que esse jovem entendesse de que aquilo que ele está fazendo é possível e é o suficiente para ele caminhar. Então, aí na escola, assumi a direção de uma escola técnica, que é uma escola que fica na periferia, fica em Pirituba, na zona norte de São Paulo. E também na escola ali, você também vê assim, você vê aquela escola, você entra naquele espaço, você fala assim, nossa, como tem coisa para se fazer e como esse jovem precisa conhecer o mundo. Quando eu entrei na escola, a gente falou, olha, vamos participar de um evento ali no centro, lá na Paulista. Nossa, a gente vai para a cidade? Estão achando que Pirituba, quando você atravessa a ponte, você está indo para a cidade, quando você sai ali daquela região, você está indo para a cidade. E aí fui trazendo esse desejo para esse jovem conhecer e ir em mais lugares e eles foram para Londres, eles foram para a Índia. Para as Olimpíadas. Eles foram para a Olimpíadas. Eles foram jovens de periferia e pegaram o segundo, terceiro lugar. Pegaram. Você vê aqueles jovens sem esperança, aqueles jovens que, ainda matemática, até testem matemática, você entra na escola, o pessoal já fica, odeia matemática. E assim, você fica, mas como a pessoa pode odiar algo que não conhece? Como a gente pode odiar, principalmente uma disciplina como matemática, que é tão fundamental? E foi através da matemática que eu fiz com esse jovem se apaixonasse pela escola, que ele entendesse a importância do conhecimento, a importância que a matemática tem na vida dele, que muitas vezes é tão desprezada, ele não conhece, não sabe de juros, aí não conhece nada, porque a matemática faz parte de tudo que a gente tem. Por que os alunos não gostam de matemática? Eu fico numa tristeza. O que você acha disso? Da onde que vem isso? São as crenças limitantes. Ah, eu adoro essa palavra. As crenças limitantes. Matemática, hoje, é tudo. Se você domina principalmente um conhecimento como esse, você é capaz de muita coisa. Até seu raciocínio muda, sua forma de olhar as coisas. Muda, muda totalmente. Então, é uma crença limitante falando que você não é capaz. Não, matemática é difícil, fazer conta. Eu detesto matemática. Isso é para gente inteligente, engenheiro, você fazer engenharia. Não, você tem que fazer um curso mais simples. Então, essa crença limitante que a gente precisa quebrar nos jovens para que eles possam ir para a ciência, para a tecnologia. E você, João, gostava de matemática? Eu era péssima em matemática. Aí, ó. Está vendo? É, que a gente é de humanas, né? Eu acho que tem essa diferença. Não, é porque eu acho que põe na crença também. Eu sou de humana, eu não posso gostar da outra. Não, mas não é crença. É a crença que você vai tirar uma nota baixa e tira uma nota baixa. Quem é de humana só sabe de humana. Mas você precisa entender que a matemática... Como? Quem sabe, quem trabalha com música tem que saber matemática, né? Matemática... Não necessariamente. Não necessariamente. Tem que saber matemática, porque quando você fala assim... Ele sabe e não sabe que eles sabem. É, você não sabe que aquilo não é matemática. É, como você faz essas relações. Tudo isso é matemático. Quando eu me relaciono... A gente acha que matemática são aquelas equações chatas. Chata assim, não? Então, eu não sei matemática. Crenças limitantes, minha gente, é a coisa que eu mais tento tirar de dentro de mim. Porque ela vai te podando. Muita gente entra na escola e vê... Olha, eu posso chegar lá, eu posso ir, eu posso participar. Sempre pode, né? Ah, mas eu não falo em crença. Não tem importância. A gente vai aprender, vai aprender com a música, com o filme, com a escola. O importante é que vocês sonhem. Foram para a Índia duas vezes representando o Brasil. Na Índia, ficaram... Foram muito bem classificados. Eles estiveram em Londres, eles estiveram na Colômbia, eles tiveram... Uma das alunas nossas conseguiu uma bolsa, né? Um curso de férias foi para a Yale. Então, a oportunidade desses jovens poderem fazer projetos, poderem sair do país. E também, uma coisa que eu sempre falo para aqueles jovens da escola, que eles possam devolver para aquela comunidade, tudo isso que eles estão recebendo. Eles precisam contar, eles precisam voltar na escola. Eu sempre falo, eles precisam contar o que você está fazendo, que você foi para a faculdade, como que está ainda essa experiência. Uma pessoa simples, inspirar outra pessoa simples é... Quer dizer, eu pude, você também pode, né? Você também pode. Essa é uma missão muito bonita. Então, nesse momento de pandemia, a gente fica achando que não vai ser capaz. Os alunos também passando problemas de depressão, perderam familiares. E a gente precisa sempre estimular que tudo isso vai passar. O que a gente não pode deixar é de acreditar que isso vai passar e que a educação é a única coisa que vocês têm que podem mudar esse mundo. E que a gente tem que sair melhor do que a gente entrou nessa dor, né? Mas, nesse momento, a gente vai trazer a Fernanda, a atriz. Ela tem um trabalho lindíssimo. Ela começou a fazer muito sucesso em período da pandemia, porque ela está ajudando aquilo que a gente sabe que é muito importante, que é o lado emocional da gente. Fernanda, Fernandinha, prazer, minha querida. Olha que linda. Ah, eu nunca pensei que eu fosse te entrevistar, viu, Fernandinha? Prazer é tudo meu, uma honra. Conta um pouquinho pra gente essa sua coragem que você teve de dar uma parada e redesenhar, e redirecionar, entender o seu nível de consciência, né? Que eu falo que é tão importante. Conta pra gente um pouquinho disso. Olha, Luísa, eu vou te falar que eu considero uma coragem, obviamente, mas também um privilégio, porque não dá pra simplesmente achar que é normal uma pessoa parar de trabalhar com 35 anos, não parar, mas enfim, dar uma pausa sem volta. Então, eu reconheço que muita coisa aconteceu pra que eu pudesse viver isso, e quando essa pausa aconteceu, foi muito mais porque eu acho que eu precisava de um tempo pra cuidar da minha cabeça, que é o meu grande instrumento de trabalho, que é de onde eu penso, tiro as minhas ideias, e que isso seria muito produtivo pra minha vida daqui a algum tempo e muito importante pra minha saúde mental. Eu não tava estafada, eu não tava com nenhuma crise, eu não tava com... Nada grave, mas eu sentia que eu precisava dar uma segurada e dar uma acalmada naquela loucura que tava a vida. E aí, obviamente, alguém pode olhar, mas é uma menina tão nova? Pois é, mas é porque a nossa mente cansa, nossa mente estafa, a gente tem doenças emocionais pra comprovar que isso pode acontecer, independe da idade, da pessoa, de onde trabalha, de como trabalha. Então, a saúde mental deve ser respeitada e levada a sério. Quando alguém falar que realmente precisa parar por conta da sua saúde, o que não foi o meu caso, mas foi uma intenção também, eu acho que a gente tem que começar a ouvir e não julgar tanto. Você fez antes da pandemia isso, né? Foi, foi um ano antes da pandemia. Parece que você tava adivinhando a pandemia. Exatamente, eu entrei nessa quarentena antes, e foi ótimo, porque quando tudo aconteceu, eu já tinha voltado tanto pra dentro, lido tanta coisa, me informado tanto que eu já tinha ferramentas, é como se eu tivesse um passinho à frente com algumas ferramentas pra poder controlar a minha ansiedade, esse pensamento no futuro, esse medo do que isso acontecer, esse medo dessa doença que é tão trágica, que matou tanta gente. Depressão, as pessoas ficaram tristes. Muito. Mas me conta um pouquinho do seu trabalho, você resolveu transformar isso pro bem comum. Decidi usar o canal da minha rede social pra isso, nessa época eu tinha lido um livro de um psiquiatra, um neurocientista que me ajudou muito, e eu fui parabenizá-lo e aproveitei pra chamá-lo pra uma live, enfim, pra falar sobre saúde mental, que era um assunto que eu já tava querendo falar há um ano, mas a gente ainda não tava falando tanto. E a gente começou a fazer essas lives e falamos de tudo, Luísa, de tudo que você possa imaginar. A gente jogou muita informação, são quatro milhões de visualizações, muitas horas de live, acho que se eu não me engano foram mais de 40 lives, e eu acho que a gente levou a informação e também ferramentas pra que essas pessoas pudessem buscar ajuda, com ou sem dinheiro, pra que elas pudessem ter um lugar de conforto emocional, de sair desse lugar, de travar, e cada um vai travar por um motivo. Então é muito importante que a gente esteja atento e desperto sobre a gente estar consciente dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e emoções e começar a trabalhá-los mesmo. como se fosse uma empresa, o que eu tenho de errado aqui, o que eu posso resolver, melhorar, e eu sempre tento passar isso, Luísa, de uma maneira muito prática, pra ser feita no dia a dia, e que envolva pouco ou nenhum custo. Porque eu entendo que no meu lugar de privilégio, com o tempo e dinheiro, é muito fácil entrar numa jornada de alto crescimento e falar que foi lindo. Mas não é isso que eu vendo pras pessoas, eu vendo pra elas que todo mundo pode entrar nesse lugar, de voltar pra dentro e se interessar por si, por suas questões, em primeiro lugar, que isso vai te deixar melhor pra lidar com tudo na sua vida. Fernandinha, e o que você pode, as pessoas que estão nessa tristeza, o que elas, a primeira coisa que elas têm, eu sei que é mais profundo, mas se você puder falar rapidamente pra gente. Claro. Eu acho que em primeiro lugar, você tem que investigar o que está acontecendo com você. Entre em contato com esses sentimentos, entende o quão profundo, qual é o tamanho desse buraco dentro de você. Você precisa de ajuda médica, porque eu sou extremamente a favor de terapeutas, psiquiatras, de até que a pessoa, se o médico dela achar pertinente que tome um remédio pra sair daquela situação, eu acho que esse em primeiro lugar deve procurar ajuda. Inclusive, tem maneiras gratuitas de procurar esse tipo de ajuda também. Agora, se você está num lugar um pouco mais leve, eu acho que você pode procurar desde um aplicativo que eu indico muito de saúde mental, que se chama Singulo, que foi um aplicativo inclusive premiado, Singulo com C, que você responde um questionário e começa a trabalhar suas questões com meditações, com mensagens que você ouve, aquilo que vai te colocando num lugar um pouco mais de autonomia, sabe, da sua vida, Luísa? Tipo, eu não vou mais me expressar com isso, isso aqui é algo que eu ainda não sei lidar, isso eu já aprendi, isso eu preciso aprender. É investigar mesmo, é olhar pra vida e falar o que tem de errado aqui, sabe? Como está a sua autoestima, que é essa relação de você com você? Então, é uma questão mesmo da gente aproveitar o tempinho que está cozinhando, que está no trânsito, que está varrendo uma casa, botar aqui alguma coisa no ouvido, pra em vez da gente escutar os nossos pensamentos, que são sempre tão pessimistas e em 80, 90% a gente só pensa besteira, é usar esse momento pra acrescentar e mudar esses pensamentos, enxergar diferente e escolher diferente. Todo mundo tem escolha, às vezes ela está mais difícil pra umas pessoas e mais fácil pra outra, mas dar oportunidade da pessoa entender que ela pode escolher também é bem grandioso. Eu vou te falar, está te fazendo muito bem. Você está muito linda, né? Eu estou me sentindo muito melhor. Eu fiz um documentário sobre isso, na verdade é um projeto audiovisual que a gente ainda não formatou exatamente como ele vai ser, mas é um projeto justamente contando como foi essa minha caminhada, o que eu encontrei no caminho e o que eu senti que na vida prática mesmo, do dia a dia, sabe? Na hora que o famoso água está batendo a bunda, como é que a gente faz pra melhorar desse lugar? E não do lugar só utópico, da boca pra fora, do autoconhecimento, da roupa branca e liga o incenso. Estou falando de vida real. E esse documentário fala muito sobre isso, sobre o que você pode fazer na prática pra poder ter essa melhora. E eu tenho feito isso agora sempre assim que eu posso. Eu tenho falado e levantado essa bandeira porque eu acho ela de extrema importância e a gente precisa falar sobre o que a gente está sentindo porque ninguém está bem. A pessoa está bem ou não está vivendo esse negócio dele. Em nome do Brasil, eu quero te agradecer. Porque eu acho que um ano antes parar pra poder voltar pra si e ajudar tanta gente nesse lado tão difícil, né? Até de dizer, procura uma terapia, faz isso, faz aquilo. Eu acredito muito nesse trabalho. Dentro da empresa a gente usa muito. Beijo pra você. Te esperamos no Mulheres do Brasil. Beijo, Janá. Pra você, é um prazer. Te admiro demais. Beijo também pra vocês aí. Muito obrigada. Boa conversa pra vocês. Bem legal, né? A pessoa pensar no outro e começar a cuidar, né? E ver como que pode... O que está fazendo com sucesso, né? É, e como poder ajudar o outro nesse momento é fundamental, né? É acreditar, é olhar pras pessoas, né? É dizer, o ver de pegar o negativo é trazer o positivo da pessoa. Ô, João, conta um pouquinho pra mim. A música é uma forma também de tirar as pessoas, de fazê-las acreditar nelas, né, João? Sim, as pessoas todas têm capacidade pra tirar a música, né? Aí, tá vendo? Eu acho que eu não tinha, né? João, eu toquei acordeão com sete anos. Até agora, não dei certo ainda na música. Como é que você diz, é uma questão de matemática, né? É isso que eu tô falando, né? É, eu quero estudar um pouco. É, estudar um pouco. Nós somos uma banda de punk e rock, né? A gente veio da periferia da Vila Piauí, perto de Pirituba, né? E todos nós somos autodidatas. Você começou, você também começou numa... Desde os 14 anos de idade que eu tô no rock. Só que o rock pra mim não era um hobby, era um estilo de vida. E virou um estilo de vida pra sempre, né? Por que virou? Porque você precisava ou porque você acreditou no rock? Eu não acreditei em nada, eu fui onde o vento me levou. Eu entrei de cabeça no rock. E aí eu montei uma banda com o pessoal aqui da Vila Piauí e essa banda foi indo pra frente e a gente nunca imaginou que a gente virar uma... Tipo, um ícone mundial no estilo, né? Só que tem um problema, a gente canta em português. Pra mim é um problema porque a gente não explodiu no exterior justamente porque a gente canta na língua daqui. E os meus discos em português, eles causam um certo impacto porque tem disco de 30 anos que a letra é muito atual. E assim, é coisa assim de dar medo que parece que eu sou tipo a mãe de Ná e previ todo esse monte de merda que tá acontecendo hoje em dia, sabe? E eu acho importante cantar na língua nativa pra passar essa mensagem pras pessoas, entendeu? Que legal, João. Você lembra de uma música que é muito antiga de uma frase que tá muito atual hoje? Nossa, tem várias. Tem um disco que chama Brasil que é um ódio, né? O nosso país, né? Que é de 89. Tem uma música que chama Amazônia Nunca Mais que conta, né? Tudo isso aí, né? Que a mãe terra não era de ninguém. A quem dizia quem morava aqui a mata virgem a força do bem e os animais viram razão. Mas o homem branco com seu sujo poder escravizou e prostituiu. Se aproveitou da pura inocência dos verdadeiros filhos do Brasil. Morte pra quem defende o verde e os animais. Doenças, misérias, queimada, devastação. Por quê? Ninguém faz nada para os deter. Cuidado, senão Amazônia nunca mais. Que legal, né? Se a gente pudesse juntar a música com a educação, com tudo isso e unir, né? Nesse momento tão difícil que a gente perde. Mas a Iliane, gente, como educadora, ela também não faz só ensinar. Ela cria impacto pra muita gente através de parcerias, né, Iliane? Me fala um pouquinho. Você faz parceria com empresas? Como que é? É porque a escola é pública, né? Então, a gente precisa da comunidade dos parceiros pra gente fazer com que a escola caminhe, né? Pra que os nossos projetos possam acontecer. Que a sociedade também entenda a sua responsabilidade junto com a escola pública. Até de trazer e... Senão, a sociedade também acha que não, que é o governo. Não, mas ela também tem a responsabilidade. O governo tem, sim, a sua responsabilidade, mas a sociedade civil tem que olhar aquela escola e falar o que eu posso contribuir pra essa escola. Então, eu tenho muitos parceiros que contribuem muito com a escola de bolsa de estudo, de dinheiro, de... De mandar pra Índia. Mandar pra Índia, de arrumar os computadores pra gente poder dar pros alunos. Então, tudo isso faz com que a escola caminhe e cresça, né? E consiga esse resultado. Então, nós vamos ver Andresa, Ronaldo e a Carolina que são parceiros dela e que vieram trazer um testemunho maravilhoso. Diz, vamos lá, vê no vídeo. Meu nome é Andresa, sou empresária, tenho uma escola de cursos profissionais de educação. Meu nome é Ronaldo Stagli, sou diretor da Reúlb, uma empresa B e do Instituto Reúlb. Eu conheci a Eliane Leite quando eu era responsável pela graduação do INSPER e eu nunca pensei que, além de uma educadora, diretora de escola, Eliane é, sobretudo, uma militante dos sonhos dos jovens. Eu nunca pensei que, ao cruzar com a Eliane num desafio imenso, que foi quando mudou o sinal de TV analógico para digital, nós tivemos que coletar mais de 10 mil TVs de tubo. Eu nunca pensei que eu conseguiria ter meu próprio negócio, a minha própria escola. Quando eu pensei em montar, quem eu pensei em procurar? Fui conversar com a Eliane Leite e ela me recebeu de braços abertos. E a escolha da profissão é fruto disso. Ela não pode ser uma mera imposição socioeconômica e racial fruto de uma história que coloca os negros, por exemplo, à margem de algumas profissões. E nós já tínhamos recebido alunos da ETEC Pirituba, que ela dirige de forma espetacular, como bolsistas. E eu queria aprender com ela, que conhece tão bem essa realidade, como que nós poderíamos atrair mais bolsistas. E a Eliane me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ela me disse, Carol, acima de tudo, nós podemos fazer esse jovem sonharem. E realmente, a Eliane é gente que faz acontecer. E ela me mostrou isso. Me passou as experiências que ela já teve profissionalmente, várias dicas e ainda abriu as portas para mim. Onde eu ministrei algumas palestras motivacionais sobre desemprego. Ela se movimentou, juntou várias ETECs, conseguimos transmitir para inúmeros alunos, milhares de alunos da ETEC, o problema dos eletrônicos no meio ambiente. Ao mesmo tempo, conseguimos desenvolver outros projetos com ela, que reafirmou um dos nossos propósitos, a inclusão digital, a diminuição da desigualdade social pela educação. E todos nós temos que nos juntar a ela nessa militância e sonhar com os nossos jovens e trabalhar avidamente para esses sonhos acontecerem, porque senão, como sociedade, nós viveremos cada vez mais o pesadelo da marginalização e da desigualdade. E ela fez eu acreditar em mim mesmo, no meu potencial. Então, eu digo a todos, todos que têm um pouco de medo, têm receio, acredite em você mesmo e vá atrás que você vai longe. Um beijo grande, e fiquem com Deus. Nossa, Eliane, eu já te conhecia, mas é maravilhoso. Parabéns, muito orgulho. Eu queria que você visse, Eliane, também você e o João, uma pessoa maravilhosa de Bauru. É impressionante essa pessoa. Ela era faxineira da escola, estudou os filhos e está estudando na universidade. Então, Maria Helena, está ouvindo a gente aqui? Estou, estou ouvindo. A sua história, eu estava vendo e eu fiquei emocionada. Conta um pouquinho para nós da sua história maravilhosa. Então, foi um acontecido maravilhoso, uma conquista que eu não esperava e hoje eu estou aqui toda orgulhosa desse ótimo resultado. Então, mas conta para nós, você entrou de faxineira, foi isso? Vou começar, vou resumir algumas coisas. Eu trabalho aqui na universidade desde 2012. aí, como tem um projeto do PEJA, eu entrei e comecei a retomar desde o início, porque eu não tinha escolaridade completa e fui fazendo PEJA e no decorrer do tempo, em 2017, tem um outro projeto que é um cursinho preparatório dentro da universidade, que é para te levar à faculdade. Aí, eu entrei também e comecei a auxiliar os três, que é o cursinho, o PEJA e o trabalho. Aí, eu fiquei uns quatro anos nessa luta, tentando conquistar esse espaço. Eu falei, não, eu quero conseguir entrar na faculdade, sei lá como, eu quero entender o que é estar no ensino superior. No decorrer de tempo, foi passando, aí eu fiz a inscrição para a universidade, através do cursinho, que tem todos os preparatórios, e fui lá para estar... E acabei sendo classificada e hoje, eu estou super orgulhosa do resultado, já estou tendo aula, estou até meia tensa, de tanta alegria, de tanta preocupação para poder chegar lá e dar mais resultado no aprendizado. Nossa, mas que história linda, né? Ela era, ela trabalhava de serviços gerais na escola, ela criou os filhos, ela foi fazendo cursos de oportunidade, e de repente, ela conseguiu entrar numa universidade. E o que você tem que falar para os jovens que têm tanta oportunidade, muitas vezes, não aproveitam essa oportunidade, Marielena? Olha, aqueles que têm um sonho, insista, vá em frente, não desanime, por mais barreiras que existem, porque geralmente é aquilo que a professora falou, existem pessoas assim, ah, não, não vai dar certo, não acredita no negativo, vá em frente, luta, porque na frente você vai ter um resultado ótimo, maravilhoso, quanto eu estou tendo agora nesse momento. Desistir nunca mais. Marielena, a gente quer te agradecer muito, te dizer que nós não vamos desgrudar de você, né, Eliane? Nós vamos grudar em você agora, porque é um espetáculo, né, João? A gente vê uma história vencedora dessa, que sonhou, né? Sonhou e foi atrás do seu sonho. A gente costuma cantar no nosso, aquela música do Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto, é realidade. Muito obrigada, Deus te proteja, depois a gente vai se falar por telefone, e eu quero que um dia você vá no Mulheres do Brasil para contar a sua história com mais tempo e tudo mais, e seja uma mulher do Brasil, que nós estamos aqui para ajudar, para ajudar o país. Muito obrigada, beijo para você, o pessoal aqui também está te desejando muito. Boa sorte. Boa sorte. Agora, nós vamos prometer que vamos na sua formatura, por isso, vacina para todo mundo para ir na sua formatura, viu? Nós queremos uma comitiva de mulheres e o João ainda vai tocar rock na formatura dela, tá, João? Eu vou estragar a festa dela. Não, vai não, vai nada. Tá bom, obrigada, viu, bem? Um abraço. Fica maravilhosa, mulher, cara. Bom, agora, eu sempre estou homenageando no programa as pessoas de vacina, o SUS. Mas o grande sonho das mulheres do Brasil era trazer o professor para o pau. Então, dessa vez, a gente trouxe as professoras para dar seu depoimento também. Então, vamos assistir. Olá, turminha, boa tarde. Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Clebson André, da Rede Estadual de Educação. Me chamo José Jovino, trabalho aqui na escola municipal professora Palfira de Araújo, onde eu aprendi as vogais e trabalho na mesma escola há 30 anos. Eu sou a professora Débora Garofalo, sou professora da Rede Pública de Ensino da cidade de São Paulo há mais de 16 anos. Sou o professor Lucimar Menezes, aqui no CEPI Santa Luzinha, Aparecida de Goiânia, Goiás. Eu sou o Lucenio do Santos da Silva, professor da Rede Municipal de Ensino do município de Santarém, Estado do Pará. Meu nome é Aline, sou professora, educadora e criadora da metodologia Ferinhas da Tchaline. E eu nunca pensei que as nossas vidas e de nossos estudantes fossem transformadas de forma tão radical. Eu nunca pensei que durante 30 anos chegaria ao ponto de não poder trabalhar com os alunos presencial. Eu nunca pensei que eu poderia contribuir tanto com a educação o quanto eu venho contribuindo ao longo desse ano em relação às aulas remotas gravadas. E eu nunca pensei em realizar um trabalho que pudesse ganhar uma escala tão grande como foi o trabalho de robótica com sucata. O Ferinhas da Tchaline é um núcleo de educação alternativa onde a gente trabalha as bases das habilidades do futuro num formato 100% online. Estou fazendo a aula de ponta cabeça que as crianças estão estudando hoje sobre Michelangelo. E foi numa realidade extremamente carente que esse trabalho ele teve início. Ensinar esses meninos e meninas a robótica e também a programação. Trazendo as diversas áreas do conhecimento para que eles pudessem transformar esse lixo das ruas em protótipos. Mas como nossa vida é sempre movida por desafios então nos últimos tempos a pandemia da Covid-19 nos desafiou a encontrarmos novas maneiras para desenvolver nosso trabalho. Não tem como fazer um trabalho online com os meninos porque os pais não têm internet em casa. E as escolas muitas vezes demoram até cinco horas para chegar até a localidade. Moramos na região de Vaz. É uma região que anualmente é lagada pelos rios Amazonas. Para poder atender aos alunos eu tomei a iniciativa de combloco de atividades e entregando na segunda-feira de oito a oito dias eu entrego uma atividade nova e recolho a atividade da semana anterior. E a cada 15 dias levar até a casa de nossos alunos para que eles pudessem acompanhar as atividades e não perdessem o ano letivo. Foi muito desafiador mas no final fomos vencedores. Eu estou contribuindo naquilo que eu vejo que eu acredito pela rádio levando conhecimento até os nossos alunos. Cresceu também o serviço de delivery me veio a ideia que agora teríamos uma nova professora que faria o atendimento do ensino delivery levando material impresso levando alegria e alguns puxões de orelha também. Será que esse aluno está estudando online aqui nesse lugar? Cada professor espera que nosso país através da educação que possa mudar. Então a gente não ensina mas a gente constrói o conhecimento junto com a criança. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento nesse canal falando um pouco da minha trajetória e dos desafios que nós encontramos para levar a educação nos mais distantes cantos da imensa Amazônia. Então como diz o nosso saudoso Paulo Freire se a educação sozinha não transforma a sociedade tampouco sem ela a sociedade muda. Que lindo, né? O que você achou, Júlio? É tudo que o desgoverno não quer, né? É, mas nós queremos, né? Isso é importante. Mas a gente vai chegando ao final e eu quero cumprimentar o Clebson, o José Juvino, a Débora, a Lucimar, o Luzenildo e a Aline tanto trabalho criativo. Gente, esse é o Brasil que eu amo, esse é o Brasil que nós defendemos. É impressionante. Você viu que criatividade. Mas a gente ainda vai fazer muita coisa de educação. O Grupo Mulheres Brasil tem projetos muito grandes para a educação e agora é a saúde. Tome vacina e tome a segunda dose. Nós estamos fechando o programa. Então, muito obrigada, gente. Divulgue o programa, assista e também nos escreva contando o que você nunca pensou e fez que a gente quer convidar para vir para o programa. Muito obrigada. Um abraço para vocês, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.